Salve, salve, galera do canal. Cleiton aqui e deixa eu deixar aqui mesmo, né? Eu vou ficar pensando que vocês estão olhando pra mim, estão olhando pra aqui, estão olhando pra cá. Através desse vídeo aqui, eu venho fazer algo que eu não costumo fazer e você pode estar percebendo aí do lado. É porque hoje de manhã, quando eu acordei, a primeira notícia que eu tive foi que Naruto ia morrer, né? Ia ter uma transformação nova e ele finalmente deixaria o legado da história, né? Cara, eu resolvi, eu não sou muito fã de mangá, certo? Eu não gosto, eu gosto do anime porque o anime tem a trilha sonora, você tem os movimentos, você tem as cores. Então, tudo isso marca quando você acompanha um trabalho, né? Quando você trabalha, então você e tudo isso marca. Mas, se eu precisar saber disso na raiz, né? Então, o lugar melhor pra achar a informação é no mangá, né? Que é a obra oficial do anime. Do trabalho do Kishimoto. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o Boruto 51, né? Eu vou fazer, já teve algumas conversas antes, mas eu já pulei aqui, né? Do Shikamaru, tá, 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 e os demais. Agora vamos para a luta. Eles foram transportados no último mangá, eles foram transportados para esse lugar aqui, né? O Ishiki, ele transportou o Boruto, o Naruto e o Sasuke para a luta definitiva. Eu acho que é a luta definitiva do Ishiki, cara. Eu não sei se o Naruto vai morrer. Mas vamos lá. Então, vamos acompanhar aqui a leitura. Eu tô vindo pela primeira vez, certo? Eu não cheguei... Onde eu parei aqui, que vocês viram o vídeo iniciar, foi onde eu parei e não leio ainda. E eu vou ler agora para vocês. Vamos acompanhar, né? Com licença, por acaso isso é uma ameaça? Acha que não tenho coragem? Coragem, engano seu. Estou preparado para morrer. Estou pronto desde que decidi vir para essa batalha. Eu tô lendo como o mangá original, que é de lá, da esquerda para a direita. Aqui tem mais uma cena do Boruto com o Sasuke, né? O Sasuke ainda não foi gravemente ferido, como estão dizendo. Aí, maldito, eu disse que não era o que eu disse para não se mover. Droga, aí eu acho que ele fez a vontade. Fuja o Boruto. A ameaça não vai funcionar com ele. Não podemos derrotá-lo, né? A noção de esperança é ganhar tempo suficiente até esse momento chegar. Eu não sei quanto tempo de vida ele ainda tem. Você não pode arriscar, tal, tal, tal. Então, aqui nós temos... Aqui já tem um chique dando uma voadora ninja no Sasuke. Caramba, os cavalos aqui foi forceria, hein? Deixa eu ver se eu tenho que deixar a tela cheia, a tela cheia. Não tem como. É, não tem como deixar a tela cheia. Seria legal. Então, aqui o Sasuke já levou uma porrada, uma bordoada. Aqui o Boruto grita Sasuke. Aqui vamos, vamos lá. Caramba, o negócio foi feio aqui, hein? Temos aqui os cubos, tal. E o chique aqui do lado do Boruto. Aqui o Boruto vai dar um Rasenga, né? Porque o chique pegou na mão dele. Pegou a mão dele, pegou feio. Então, aqui, então... Caramba, né? Eu não planejo matar você. Nisso você está certo, Boruto Zumaki. Entretanto... Caramba, torceu o braço do rapaz aqui. Caramba, tem que torcer o braço. Então, olha, eu não tenho problemas em machucá-lo, né? Caramba, torceu o braço do Boruto aqui. Como é que ele vai soltar o Rasenga, né? Desculpa-se pelo mal-entendido. É, tá, ficou agonizando lá, puxando o ar. E ele ainda pisou em cima, né? Você será comido. Oxi. Pelo Jubi. Ah, sim. Você não disse que está preparado para morrer? Eu deixarei realizar o seu plano. Então, fica mais fácil. E aqui, pronto, aqui, volta a conversa, né? Um outro susto completo, né? Você disse que se a extração do Carmo continuar, Boruto Kanto se tornará finalmente. Boruto será o elemento do Jubi, né? Das 10 caudas. Aparentemente, correto. Um muito poderoso, né? Transformação, tal, tal. Aqui, aquela conversa legal. E aqui, tal, tal. Vamos voltar para a batalha. Depois, eu não vou dar spoiler aqui para vocês lerem. Eu vou deixar o link na descrição. Eu quero ir para o finalmente. Aqui, é o... Vamos para a batalha. Vamos para a batalha. Beleza, voltamos. Então, aí, droga. O que está acontecendo? Eu não consigo sentir o chakra de ninguém. Eu acho que é influência desses cobros. E não só do Ishiki, eu não consigo presentificar as posições do Sasuke e do Boruto. Ele parece que bloquearam habilidades sensoriais A Kurama A Kurama agora Aquele bastardo ele está adotando Uma abordagem de dividir e conquistar Qual é o seu plano, Naruto? Contra o seu poder sobrenatural Estou sem ideias, para ser honesto com tudo Eu sou o Hokage Proteger a vida a qualquer hora mais importante Que a minha vida Então mesmo se ele me matar E eu acabar me tornando um cadáver Eu provavelmente irei me manter agarrado a ele E não deixarei ir Não até a vida desse bastardo acabar Então sem planos reais Aqui os dois, Naruto Vocês estão tentando para morrer Olha Aqui, Naruto, vai Desculpa, Kurama Eu não vejo outras coisas nesse momento Complicou aqui Olha, é um jeito E viver é viver ou morrer Se trata do último recurso Um as na manga Vale a pena tentar Se você já espera ser morto De qualquer maneira Se você Se você tinha tal coisa Por que não me disse logo Porque você irá morrer Eita Fala sério, cara O nosso vai morrer Mas já que você será morto De qualquer maneira Bem, é uma escolha A ser feita Levianamente Então decida Você se leva pelo Diogo de Moriá Para cultivar a árvore divina Aquela mesma questão Dos dez craudas Que tinha no Madara No Boruto Então aqui voltamos A cena do Ishiki Eu dou umas pausadazinha Porque eu preciso resolver Mas não se desespere A árvore da vida Consumir a toda a vida Desse planeta É aquela mesma máxima Do Shippuden Que a árvore cresce E tal, tal, tal Mas aqui vem o Naruto E tufa uma bicuda Na boca No bebedor de lavagem Do Ishiki Ah, cebola Que chute maravilhoso Tome E o Ishiki sentiu o golpe Finalmente Os dois já vêm apanhando Desse cara Faz um bocado de tempo Aí Boruto Pai Então o que eu amo Gosto do Naruto É a dobra do Naruto É esse laço de pai e filho Cara, é sensacional É, você tem que ir embora daqui Você morrerá Qual é? Eu sou o Vokag Você está bem? Não se preocupe comigo Você deveria ouvir seu filho Apesar que Eu estarei disposto A deixá-lo ir por hora Se você revelar A localização do Kawaki Ele também quer saber Onde é que está O Kawaki Com certeza E é que começa Aquele negócio tenso Se eu venho me preparando Há muito tempo Desde o dia em que Eu me tornei Vokag Não Não Na verdade Desde quando eu decidi Querer ser Vokag Desde cedo O Sassi ainda está vivo Não está morto E eis a última transformação Do Boruto Naruto Caramba Esse é o Naruto O que chacra O que há com o chacra dele Chega no dia 20 de novembro Caramba Show de bola Até fiquei Impressionado No anime Isso aqui vai render Uns 10 episódios Então é isso aí galera Então é isso aí galera Então isso aqui é o É o É o É o mangá O último Da nova transformação Do Naruto E essa é a nova transformação Do Naruto Cara Que legal Então é isso aí pessoal Aqui é um Mangá Comentado Então é isso aí pessoal Se inscreve no canal Deixa aquele like Faça seu comentário aí Sobre essa nova transformação Do Naruto E cara Vamos aguardar Os próximos Capítulos Dessa novela Tão legal Que é Boruto Ou Naruto Em continuação Valeu Tchau